Galera, beleza? Essa semana eu postei sobre o treino em jejum, né? E esse assunto é bastante polêmico. Eu recebi muita mensagem aqui, nossa, com muita dúvida da galera. É o seguinte, vamos pensar primeiro no treino de musculação em jejum. A maior dúvida do pessoal é o seguinte, eu vou perder massa magra? Ou vou deixar de ganhar massa magra se eu treinar em jejum? A resposta pra isso é não, gente. O que a gente tem que pensar é na refeição, a partir do treino, estar bem encaixada. Então, se a partir do pós-treino você comer a quantidade de nutrientes de acordo com o teu objetivo, perda de gordura ou ganho de massa magra, não tem problema treinar em jejum. A gente tem que pensar na última refeição do dia anterior, que na maioria das vezes tem que ter carboidrato, porque essa refeição vai encher a tua reserva de energia muscular e quando você acordar de manhã, mesmo em jejum, essa reserva vai estar cheia, tá? No jejum a gente não gasta reserva de glicogênio muscular, a gente gasta reserva hepática. Então você vai dormir, você vai baixar o glicogênio hepático, mas o teu glicogênio do músculo está cheio, você pode chegar e treinar normalmente e começar a comer no pós-treino e ter resultado, inclusive de ganho de massa magra, tá? E com relação ao AEJ, ao aeróbio de jejum, muita gente acha que é superior para a perda de gordura, né? Dá aquela impressão, né? Eu vou sem comer nada, com o estômago vazio, fazer um aeróbiozinho, vou perder mais gordura, né? Mas o que os estudos mostram é que não tem vantagem com relação a fazer aeróbio depois de se alimentar, tá? Então o que é mais importante é o balanço do teu dia, o balanço calórico do dia. Para a perda de gordura você tem que comer um pouco abaixo do que você está gastando, para ter espaço para a perda de gordura. E se você faz aeróbio em jejum ou se você faz aeróbio depois de se alimentar, não faz diferença nenhuma. Eu postei um artigo junto com um post que mostra os resultados, que não tem diferença significativa na perda de gordura. Então, por que é que é indicado o EJ, né? Foi como eu postei lá, só pela praticidade. Tem gente que a rotina é muito corrida, se fosse para levantar, comer, esperar a digestão ser realizada para fazer o aeróbio, talvez ficasse inviável. Então levantar, já ir direto para o cardiozinho, voltar para a rotina fica mais fácil. Show! Desde que você se sinta bem, né? Tem gente que vai fazer treino em jejum e sente mal, tontura, fraqueza, não tem performance, aí não é recomendado. Mas se você se sente bem, você pode treinar musculação em jejum ou fazer aeróbio em jejum, desde que a sua rotina alimentar esteja bem encaixada, tá? Então não tem nenhuma restrição, mas também não tem nenhuma vantagem, beleza? Valeu, galera! Tchau!